Fala aí pessoal, e você aí está querendo personalizar o seu Windows, deixar a barra de tarefas transparente tanto no Windows 10 como no Windows 11? Eu vou estar compartilhando com vocês aí. Bom, você vai estar abrindo a sua loja da Microsoft Store, você vai precisar estar logado na sua conta. Abra a sua loja da Microsoft Store, conecta o seu e-mail aqui, o seu perfil e vamos digitar aqui, translucent, vai estar digitando este nome aqui e vamos estar instalando este aplicativo aqui, ok? Vamos estar clicando aqui e vamos instalar. Agora que você já finalizou a instalação aí pessoal, é só você estar abrindo ele aqui, vindo aqui em desktop e está personalizando aí todas as opções aqui para você, personalizando. Eu posso estar deixando aqui do jeito que eu preferi, vou vir aqui ó, deixar opaca, vou deixar ela toda escura e aqui ó, invisibilidade do Windows, por exemplo. Eu posso estar deixando ela acrílico, ou seja, quando eu abrir alguma coisa aqui, ela vai ficar transparente, eu vou abrir a loja da Microsoft aqui ó, para vocês verem, ó, e ela fica transparente. Então você pode estar personalizando aí, testando as configurações em diversos modos aí ó. Quando eu maximizar, vai mudar agora. Vai ter outras opções aqui pessoal, para você estar habilitando é só você vir aqui ó, caso não tenha habilitado, clica em Enablet e ele vai estar habilitando aí. Se você quiser aí saber como colocar qualquer ícone aqui na área de trabalho do Windows 11, por exemplo, do Netflix, do Amazon, do Disney Plus, qualquer programa aí que você tenha instalado no seu computador e queira deixar aqui parecendo uma TV Box, Eu tenho um tutorial na minha playlist de informática, o link está aí na descrição do vídeo, ou vou deixar aqui no encarte aqui em cima para vocês, fazendo o procedimento aí que é bem simples e rápido, tá bom? Você consegue estar efetuando bem rapidinho aí. Comente aí, deixou o seu Windows mais bonito. Se você quiser mudar essa barra de tarefa de lado, é só você vir aqui ó, botão direito do mouse, configurações da barra de tarefa, vem aqui em comportamento da barra de tarefas e muda aqui ó, esquerda ou centro. E outras configurações a mais aqui, caso você queira estar personalizando aí a sua barra de tarefas. Comente aí dúvidas ou algum tutorial que você gostaria de ver, algum procedimento que você gostaria de estar fazendo aí e quer que eu faça um vídeo. Comente aí nos comentários aí que eu vou estar providenciando. Vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Um forte abraço, Deus te abençoe. Um forte abraço, Deus te abençoe.